Aí o Bruno, se quiser comer uma frutinha, temos aqui, ao lado do próximo de chegada, Paulo Bruno, momento que o segundo atleta já vem trazendo a bike, vem para a linha de chegada, vamos confirmando essa placa, vamos confirmando seu nome, 429, é o seu número, uma salva de balas, aí o atleta, 429. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.